Bom dia, pessoal! Começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Não é, filhota? Não, mãe, não. Eu tô sem. Então, gente... Não, mas não. Minha testa é muito boa. Então, gente, aqui é o nosso quarto, né? Onde estamos dormindo. Continuamos dormindo no chão. Aqui, ó, ainda não passou selagem, né? Vou virar aqui pra vocês verem. Aqui também, mas eu acho que a partir de segunda vai passar. Então, eu vou varrer também, porque tá uma poeira. A Gabi vai lavar o banheiro agora. Então, gente, aqui é o quarto da Gabi também. Vai passar uma selagem aqui, né? Por isso que tá aqui. Ela tá dormindo aqui, né? No quartinho dela, no colchão. E agora, nós vamos lá pra cozinha, gente. A gente tá dormindo... Assim. Tudo aberto. Ó, arrancou a porta daqui, ó. Né? Que nem... Acho que eu mostrei no vídeo anterior. Tá sim, gente. Tirou o balcão. Agora eu tô mostrando de pertinho. Aqui estão as coisinhas, né? Alguns materiais. Agora eu vou ajeitar aqui também, gente. Vou varrer pro lado de fora. Ó. Ali estão alguns materiais, gente. Né? Ó. E as coisas ali, ó, no corredor. E aqui, gente, tá assim. A gente colocou o... Os dois sofás... O sofá tava aqui no canto, né? Mas a gente resolveu colocar ali. E alguns materiais aqui. Então, depois eu vou varrer tudo. E é isso, gente. Aí eu convido vocês a me acompanhar aqui nesse dia. Então, pessoal. Tô lavando a louça aqui. E eu coloco aqui, ó. Aqui na bacinha, né? E daqui eu já coloquei uns tapetes pra lavar. E agora eu vou lavar essa roupinha. Vou lavar aqui. E vou lavar esse chão aqui, gente. Olha porque está muito sujo. Olha. Tá vendo? Então, pessoal. Já lavei lá no fundo. Não mostrei porque foi muito rápido. Agora eu vou varrer aqui. Aí eu vou gravar um pouquinho pra vocês verem. Gente, eu vou colocar aqui a máscara de pano. Porque eu tenho certeza que vai subir uma poeira. Já tampei aqui a televisão. E vamos lá, gente. Porque varrer essa poeira aqui não vai ser fácil. Tchau. 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 Tchau.